E não é que num estalar de dedos o UFC 230, marcado para 3 de novembro em Nova Iorque, virou um buffet de pesos médios? Já foram confirmados só nos últimos dias Luke Rockhold vs Chris Weidman 2, uma luta meio sem perna em cabeça, que cancela a esperada subida do Luke Rockhold para 93kg. Também confirmaram Ronaldo Jacaré vs David Branch, uma luta que eu vou falar sobre num próximo vídeo. E Ioeu Romero vs Paulo Borrachinha, que é o tema desse vídeo aqui. Será que o prodígio brasileiro de apenas 27 anos, que nunca passou do segundo round em uma luta profissional, 12-0 no MMA, 11 vitórias por nocaute, já está pronto para alguém do calibre, do soldado de Deus, número 1 do ranking da categoria até 84kg? Vamos ver. Quem acompanha os nossos palpites lá no sextorround.com.br, lembra que eu apostei no Borrachinha contra o Hall e mesmo esperando esse resultado, disse no podcast daquela semana, está bem surpreso, bem animado com a atuação do brasileiro, que com coração e potência foi capaz de driblar um rival mais rápido e mais técnico em pé do que ele. Para quem não lembra, no primeiro round o Borrachinha engoliu quase 50 jabs, ficou com a boca desse tamanho, ele levou um knockdown, dobrou o joelho, mas foi persistente e conseguiu encurralar o adversário. Cada mão que ele botava no Hall esbugalhava os olhos do homem ambulância, que rapidinho decidiu que não queria estar mais ali com ele. Minha conclusão então foi essa, que o Borrachinha é tão potente e preciso que ele é capaz de driblar um rival mais polido e mais experiente. Eu mantenho essa noção de que se bem assessorado, com senso crítico e treinando duro, o Borrachinha pode vir a ser sim uma grande coisa no MMA, mas eu achava que o UFC ia tratar ele com mais zelo, mais cuidado, indo degrau a degrau, dando o tempo dele maturar e fechar alguns buracos no seu jogo. Por exemplo, ele foi quedado pelo Oluweli Bangbuse e pelo Raya Hall, que são dois strikers, nem graples são. A gente sabe que ele tem muita massa muscular e que certamente ele vai perder performance a partir do terceiro, do quarto e do quinto round, agora que ele já é ranqueado e vai pegar a main event cedo ou tarde. Mas não, já botaram o cara numa luta de altíssimo risco, mas altíssima recompensa. Se bater o Cubano em 3 de novembro, ele está com um tiro shot na mão, vai enfrentar no começo de 2019 ou no meio de 2019 o vencedor de Robert Wittaker vs Kelvin Gastlon. Mas eu estou aqui para ser franco e ser sincero com vocês, meus amigos, que me acompanham e falar o que eu realmente acho, não é? Então eu estou com a clara impressão, pelo menos essa primeira impressão, de que o Borrachinha mordeu mais do que pode mastigar. Sempre digo que no topo da montanha, no creme de la creme da categoria, é tudo uma questão de encaixe. Dependendo do dia, o número 2 pode ganhar do 10, o 10 pode ganhar do 1 e por aí vai. E eu acho, francamente, que o Eul Romero é o pior casamento da categoria por Borrachinha. Na verdade, o Romero é um pesadelo para qualquer um. Se você casar amanhã Daniel Cormier vs Eul Romero pelo Cinturão dos Pesados, eu não acho que o Romero vai ser tirado para nada. Você acha? Nesse caso, em primeiro lugar, há uma diferença de lastro competitivo muito grande de um cara que é medalha de prata em Jogos Olímpicos, já fez mais de um ciclo olímpico, já foi campeão mundial de wrestling com centenas de lutas internacionais, já disputou o Cinturão do UFC três vezes e que já esteve dentro do octógono de frente para caras como Lioto Machida, Chris Weidman, Luke Rockhold, Robert Whittaker duas vezes e por aí vai. E o Borrachinha, além das lutas profissionais que fez, só tem um background no TUF Brasil. E o cara mais duro que ele enfrentou até hoje foi o Uriah Hall. Do ponto de vista do jogo mental, há uma diferença do Romero olhar para o outro lado do octógono e ter o Borrachinha e o Borrachinha olhar para o outro lado do octógono e ter o Romero. Claro, o brasileiro é 14 anos mais jovem e isso tem que ser levado em consideração, mas em primeiro lugar é uma luta de três rounds, não é meio 20, não vão ser cinco. E em segundo lugar, que pelo alto nível da atuação do Romero contra o Whittaker, nada ali sugere que ele tenha virado o fio, batido aquela idade de começar a seladeira abaixo. Vamos lembrar que o Romero entrou no MMA com 30 e tantos anos, ou seja, ele ainda está fresco no esporte, tem só 16 lutas profissionais. E falando do ponto de vista técnico, do encaixe, de novo, é o melhor rusher da categoria no papel e o último cara com defesa de quedas deficitária que ele pegou foi o Brad Tavares e foi arremessado o Havaiano de um lado para o outro. Ou seja, ele tem a favor o benefício da dúvida contra o brasileiro, que vai estar toda hora tentando adivinhar se ele vai baixar de nível ou vai trocar a mão. Vai ter que jogar com as mãos um pouco mais baixas, um pouco mais arqueado e não vai poder desenvolver a trocação tranquilo de que não vai ser quedado, como fez, por exemplo, contra o Uriah Hall. E em pé aquele negócio, o Romero avança como se fosse um bloco de concreto, talvez pegue tão pesado quanto o Borrachinha, talvez um pouco menos, mas também é irmão de um campeão mundial de boxe, é completamente heterodoxo, ele voa no ar com aquelas joelhadas, muito rápido, muito explosivo. O Borrachinha vai sim ter algumas brechas, que o Romero tem o seu momento de hibernar, ficar estático para conservar energia. Então se o Borrachinha conseguir achar essas horas para caminhar para frente, botar a mão dura e fazer o Cubano arriar, talvez seja a sua grande chance. O brasileiro, claro, como alguém que tem coração, boxe bom e a mão muito pesada, tem chance sim, uma chance que não pode ser desprezada, talvez aí na casa de 15%, 20%, mas ainda vejo esse como um cenário de exceção. O Romero não é nocauteado há 7 anos e só foi nocauteado por um cara da categoria de cima. Não tem muito como fugir do lugar comum que o Romero vai ser franco favorito para essa luta. Mas vou deixar aqui uma nota de rodapé, o brasileiro é valente, é corajoso e se ganhar, está na cara do gol. Como sempre, pessoal, esses são os meus dois centavos, vocês podem pensar diferente. O que vocês acham? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal, acho que essa quarta-feira já vou fazer um vai ou racha sobre o Ronaldo Jacaré. Na quinta tem jiu-jitsu no sexto round, detalhes da arte suave dentro de lutas de MMA. Grande abraço e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.